Thelmin, a gente queria falar um pouco sobre o que você viu e viveu no Sul, agora na sua passagem por lá, foi muito importante, acho que você trouxe um pouco para a gente também do que estava acontecendo lá, queria que você me contasse um pouco como foi o seu trabalho lá, como foi ser uma médica e ao mesmo tempo uma personalidade da mídia lá, trazendo isso para quem não estava perto. É, foi uma experiência muito dolorosa, não tem como não ser empática com as pessoas que estão lá, o sofrimento daquelas pessoas, eu fui como médica, figura pública que sou, essa parte da visibilidade eu tentei trazer para pedir ajuda, mas o meu CRM ele não produz conteúdo em cima da dor dos outros, então eu tentei ser bem pontual em relação a isso, eu ajudei como CUD, a pauta feminista, a pauta das mulheres foi algo que pesou muito diante de denúncias que a gente recebeu, a gente tentou ajudar e foi uma pauta que eu me aproximei mais ainda para somar nesse abrigo de mulheres, crianças, que depois se tornou uma iniciativa que acabaram outros abrigos sendo abertos e que bom, porque realmente aquelas mulheres estão precisando e hoje eu estou muito no lugar de que eu conheço muitas das histórias, muitas das mulheres que estão ali abrigadas, muitas das crianças, a gente sabe o nome dessas crianças, então não tem como ser algo pontual, é algo contínuo, é algo que eu quero continuar fazendo e ajudando como posso, estou pensando até em voltar para lá, para continuar com essa iniciativa do abrigo e ajudando aqui também a distância da melhor maneira possível e acho que é isso, a gente tem que continuar se solidarizando com aquele corpo. Como é que foi a parte médica mesmo, a parte do CRM, que a gente vê resgate, a gente vê até o resgate, muito aqui, a gente vê o que acontece com essas pessoas, são resgatadas para onde elas vão, para abrigos, mas... Essa pergunta é muito importante, a minha especialidade médica é anestesia, então eu fui em cirurgia cirúrgica, que é um lugar que eu estou acostumada a trabalhar, mas depois eu entendi que, na verdade, as principais demandas estavam nos abrigos, imagina uma cidade que metade das UBSs, atenção básica, que é super importante para dar assistência à saúde, do plano de pressão alta de diabetes, de doença psiquiátrica, tudo isso ficou sem respaldo, as pessoas sem remédio, sem lembrar o que elas tomavam, sem receita, então essa demanda nos abrigos, ela foi urgente, Então, no grupo de médicas que elas estavam, a gente começou a fazer esse trabalho, de trocar receita, vamos medir a pressão, vamos ver quanto está seu destro, entendeu? E ajudar da forma que a gente pode, felizmente agora tudo já está mais organizado do ponto de vista médico, hoje a gente já tem a Frente Nacional do SUS, a gente já tem os hospitais de campanha, Quando a gente chegou lá, 12 dias atrás, estava tudo muito assim, situação emergencial, todo mundo ajudando como podia. Delminha, a gente sabe que toda ajuda é bem-vinda, tivemos muitas ajudas aqui, mas a gente viu muitas críticas em relação a ex-BBBs que estavam lá, no seu caso, você é médica também, mas tem outros que têm outras profissões, enfermeiros, ou o próprio Davi, que acabou indo para lá, e as pessoas estavam criticando, dizendo que eles queriam mídia e tal, como é que você encarou isso? Eu acho que assim, cada um sabe da sua consciência, do seu propósito e do seu intuito, né? Quem sou eu para julgar? Acho que eu não estou em condições de julgar ninguém, eu não passei por isso, eu não perdi minha casa, eu não perdi tudo como aquelas pessoas, então eu acho que cada um sabe do seu propósito e do seu intuito. Eu sei o que eu fui fazer lá, e eu espero que todas as pessoas saibam, e eu acho que não fica só num lugar de ex-BBB, sabe? Eu acho que é algo mais amplo, eu acho que outras pessoas são capazes também de irem mais fundo por visibilidade, e a dor do outro não é entretenimento, não é conteúdo, esse é o meu posicionamento. Mas julgar não julgo ninguém, eu espero que todo mundo tenha ido para a melhor das intenções. Hoje você comentou aqui sobre sonhos e propósitos, falou que o seu maior sonho foi ser médica, que você realizou eventos do BBB, e você tem seus seguidores, mas você não usa isso como norte, né? Você usa sua medicina como norte, seu conhecimento como norte. Como é que você vê essa nova level de ex-participantes do programa, que saíram com modelos de contratos diferentes, e que se encontraram com o que eu vou fazer agora, e que eu não tenho... Como é que eu continuo, né? Como é que eu uso isso como catalisador do que eu já sei? Eu acho que o BBB é um sonho para todo mundo, um sonho de participar, um sonho de mudar de vida depois que passa, mas eu não sei se a gente está num momento de entender o BBB como esse portal, que você atravessa esse portal e o sucesso é garantido, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que se agarrar no que elas são e no que elas podem contribuir. O que é você influenciar? Para mim, influenciar é impactar as pessoas de alguma forma. E como é que eu consigo impactar essas pessoas? Eu sempre me agarrei na minha profissão, porque foi ela que foi me abrindo portas. Então eu acho que as pessoas têm que ir por esse caminho também. Eu acho que as pessoas têm que ir por esse caminho também.